É de conhecimento da população que os leões são um dos predadores mais perigosos de toda a vida selvagem. Além de carregar o título de rei da selva, esses grandes felinos também carregam outras características muito poderosas. Ainda que pareça inacreditável, existem alguns animais ousados o bastante para desafiar o tão famoso e poderoso rei da selva, causando conflitos sanguinários que com certeza deixarão você abismado. Se você ficou curioso, prepare-se para ver as cenas mais impressionantes de leões matando suas presas. 12. Leão vs. Elefante No mundo animal, o andar em bando aumenta muito as chances de sobrevivência, ainda que esses animais habitam em locais extremamente perigosos. Mas pelo que parece, esse bebê elefante não sabia dessa informação, visto que estava andando sozinho em meio à savana africana. E o pior já era esperado. O animal foi surpreendido por uma leoa traiçoeira que o derrubou facilmente, além de chamar a atenção de outras leoas para desfrutar do elefante. Infelizmente, o pequeno elefante não possuía nenhum tipo de chance contra os felinos. 11. Leão vs. Javali Acreditamos que exista um consenso de que não existem boas relações entre leões e javalis, visto que na maioria desses casos de conflito, geralmente o javali não tem nem a chance de se consagrar como vitorioso. Essa leoa observa com extrema atenção a sua vítima, e não perde tempo quando avista uma boa oportunidade. Ela o persegue em uma fuga digna de filme, conseguindo alcançá-lo e devorá-lo, garantindo sua refeição do dia. 10. Leão vs. Girafa As girafas são seres gigantes e herbívoros, que se alimentam de folhas, caules e frutos. Logo, imaginamos que são animais pacíficos, os quais não fazem mal a ninguém. Diferentemente dos leões, que são carnívoros sanguinários, os quais não perdoam a carne que esteja em sua frente. Nessas imagens registradas, podemos ver um grupo de leoas atacando impiedosamente esta enorme girafa. Após inúmeras tentativas de derrubar o grande animal, as leoas alcançam o seu objetivo. O animal tomba em direção ao chão e é devorado pelas predadoras. 9. Leão vs. Búfalo Um turista acabou se deparando com esse seguinte cenário e, obviamente, ligou sua câmera para registrar esse momento sanguinário. Nele, podemos ver um leão que está apenas esperando o momento exato para agir. Do outro lado, podemos ver uma manada de búfalos enormes. Ao enxergar o momento oportuno, o felino parte em direção à manada. Após alguns segundos de perseguição, o rei da selva agarra um dos búfalos pelo pescoço e não está motivado de forma alguma a soltá-lo. Um exemplo de resiliência. Pouco tempo depois, o animal pôde desfrutar da sua presa morta. 8. Leão vs. Gazela No reino animal, é muito importante saber o momento ideal para atacar a sua presa. Qualquer movimento prematuro ou atrasado pode acarretar na perda da presa ou na morte do suposto predador. Essa leoa reconhece exatamente isso. Uma prova disso é a sua movimentação silenciosa e furtiva para não falhar no ataque a essa gazela. Após sua única investida, o felino abocanha o animal com extrema facilidade, fazendo dessa investida um ataque fatal, decretando o fim da gazela. 7. Leão vs. Hipopótamo Nesse vídeo, possuímos a prova viva de que os leões são animais frios, calculistas e estrategistas. Após alguns minutos de um andar lento, furtivo e estrategista, o grande felino avança na fera, que com certeza pesa mais de uma tonelada. O golpe é certeiro no pescoço. Uma área muito sensível, que se for ferida, pode levar o animal ao óbito. E foi exatamente o que aconteceu. Não demorou muito até que o grande animal estivesse no chão, completamente morto, sendo desfrutado pelo rei da selva. 6. Leão vs. Zebra Anteriormente, foi mencionado que no mundo animal, o andar em bando aumenta muito as chances de sobrevivência. Mas isso não é uma regra que garante totalmente a sobrevivência desses animais. Nesse vídeo, podemos ver esse grupo de zebras agindo normalmente, seguindo sua vida sem incômodos. Mas tudo estava prestes a mudar graças a essas leoas famintas. Ainda que os animais listrados corram, não há salvação para todas elas. Essa, por exemplo, acabou servindo de banquete para esse grupo de leoas. 5. Leão vs. Gnu Acreditamos que esse seja o padrão de ataque dos leões. Crueldade e furtividade. Neste registro, podemos ver essa leoa completamente escondida, almejando atacar esse gnu desatento, que por ventura havia se afastado do seu bando. Após alguns segundos, leoa dá início ao seu ataque, fazendo com que todos os outros animais se espalhem de forma assustadora. O resultado já era esperado. O felino alcança sua presa e acaba com ela. Leão vs. Hiena Nesse vídeo, podemos ver uma leoa desfrutando da sua presa, a qual havia caçado. Mas, inesperadamente, uma hiena decide roubar o felino. A leoa ainda chega a atacar o cão selvagem. Mas, no fim das contas, o felino acabou tendo que dividir a sua refeição com o animal mais ladrão de todo o reino animal. 3. Leão vs. Jacaré Após muito analisarem o cenário e as possibilidades de ataque, as leoas partem para a ação, atacando o rei dos rios, o crocodilo. O réptil até tenta se defender, mas ainda que esteja no seu habitat natural, acaba levando a pior contra as leoas, que se mostram muito mais superiores. Infelizmente, o vídeo termina sem mostrar o resultado da briga, mas podemos deduzir que um fim trágico chegou para o réptil solitário. 2. Leão vs. Leopardo Esse registro, gravado por um cinegrafista amador, revela o momento onde o leopardo encontra-se encurralado por um grupo de leoas. O animal até consegue se defender por um curto período de tempo, mas acreditamos que todos que estão assistindo a essa cena já sabiam do provável desfecho. As leoas pacientes encontram o momento certo para atacar e logo em seguida devorar o animal. Esse momento decreta o fim da vida do leopardo, que estava em completa desvantagem. 3. Leão vs. Guepardo Conseguindo atingir uma velocidade de até 120 km por hora, o guepardo se consagra o animal terrestre mais rápido do planeta Terra. Mas isso não o torna invencível. Basta uma distraçãozinha na selva para esse animal acabar decretando o fim da sua própria vida. E foi exatamente o que aconteceu nesse caso. O guepardo estava distraído e não percebeu que o perigo estava à sua volta. Após perceber a presença do seu predador, o animal tenta fugir, mas já era tarde demais. O leão já estava mais do que preparado para ceifar a vida da sua presa e garantir sua refeição. O que você faria ao ficar frente a frente com o leão? Conte aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei. E de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos incríveis como esse. Até a próxima, pessoal!